Como é que é? O Zé Pitoba, rapaz, ele é considerado o número um em vender panela de pressão aqui no interior. Pode ficar tranquilo, ele vende. Então tá certo, negócio fechado. Zé Pitoba. Negociei essa panela de pressão quebrada. Vai viver e não demora, meu filho. Mas pai, essa panela aí tá quebrada. Não interessa, meu filho. Tu tá sendo o número um em vender panela de pressão aqui no interior. Vai vender e mostra que tu sabe vender. Tá bom, pai. Seis horas e meia depois. Pai? Eu não consegui vender a panela, não. Mas, meu filho, tu é o número um em vender panela aqui no interior. É, pai. Mas agora eu sou o número dois. Poxa, o número dois? Quem que é o número um? É o cara que lhe vendeu essa panela. Ai, 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 ai